Música Prefeitura em notícia Mesmo sob forte comoção pela morte do ex-secretário José Bento da Luz, o Brito, a Prefeitura de Cáceres encerrou na última sexta-feira A primeira Copa Pantanal de Futebol Amador e Master, que começou em agosto, reuniu 104 equipes e 1.200 atletas Na decisão da categoria Master, debaixo de chuva, o Verde Olívio goleou o Viracopos por 8 a 2 e ficou com o título e 6 mil reais em prêmios O Viracopos recebeu 3 mil reais pelo vice-campeonato e o Tremendão 1.500 reais pelo terceiro lugar Na final da categoria Amador Aberto, o Sindicato dos Vigilantes mostrou o entrosamento e venceu a Alta Escola Proença por 2 a 0 em uma partida muito disputada A vitória rendeu um prêmio de 10 mil reais A Alta Escola Proença recebeu 5 mil reais pelo vice-campeonato e o São Lourenço faturou 2.500 reais pelo terceiro lugar A sonoridade de premiação foi marcada por homenagens a Brito Ao lado da mãe, esposa, filhos, netos, irmãos e sobrinhos, o prefeito Túlio Fontes, emocionado, entregou os prêmios e lembrou da amizade, competência e lealdade do ex-secretário Que morreu na noite de quarta-feira, vítima de problemas no coração O prefeito aproveitou para entregar a esposa, Maria Matias Alves, uma camisa do Flamengo autografada pelo ídolo Zico Túlio Fontes disse que a camisa ganhou autógrafos dos amigos mais próximos e era um presente que seria entregue no Natal O filho mais velho de Brito, Júnior César de Oliveira, que disputou a Copa Pantanal pela Alta Escola Proença Destacou a organização e dedicação do seu pai ao trabalho É essa hora que a gente vê o quanto que ele prestava muito atenção justamente nessa parte de disciplina E ele era assim, muito organizado no que ele fazia, não estou dizendo que outras pessoas não são, mas assim Ele, não é porque é meu pai, mas é uma pessoa fantástica E graças a Deus ocorreu tudo da melhor forma possível, da maneira que ele gostaria que terminasse Então assim, foi respeitada a vontade dele Começou uma chuva, todo mundo assustou Mas assim, acho que no momento certo Eu creio que ele está lá em cima com o Senhor e no momento certo a chuva parou E eu não podia deixar de entrar em campo, coisa que eu tinha dito que eu não conseguia Mas aí eu acho que ele tocou em mim, sabe? E ele foi mais forte E eu acabei correndo aí, eu acredito que uns 30 minutos ou 20 minutos Porque eu sei que se ele estivesse aqui, ele gostaria de ver dentro do campo Já José Eduardo Oliveira da Luz, falou do amor do seu pai pelo esporte, especialmente o futebol O trabalho que ele fez aqui foi inovador Todos os trabalhos, tudo que ele tentou fazer para a cidade, que ele pôde fazer, ele teve Dos recursos que ele teve Aqui fica o exemplo, essa foi a primeira Copa Eu espero que seja a primeira de muitos E que o próximo secretário pode dar continuidade Que não acabe só na primeira O exemplo do meu pai ficou aí Eu sou honesto, eu sou com honra E eu tenho muito orgulho desse homem que a gente perdeu Para o irmão Gessé de Oliveira Luz A organização e determinação foram marcas de brito em tudo que fazia É verdade Nós fizemos questão que essa Copa encerrasse hoje Simplesmente pelo motivo que era a vontade de meu irmão Brito Que hoje De alguma forma ele está aqui no meio de nós Junto com a gente aqui E eu acho que Tudo que está acontecendo aqui Ele está aprovado Está sendo aprovado por ele Porque foi uma pessoa De total responsabilidade Então por isso fizemos a questão Que fosse encerrada essa Copa Pantanal Que para mim Foi um dos maiores eventos Futebolistas que já teve aqui em casa O futuro presidente da Liga Municipal de Futebol Marco Antônio do Nascimento Elogiou a organização da Copa Pantanal E lamentou a morte de Brito Que Deus possa aguardar essa grande pessoa Esse grande coração Brito é um cara Deixou a saudade Deixou sementes Sementes nativas Sementes de bons frutos Mas que a competição Ótima Parabéns a toda a coordenação Parabéns à Prefeitura Parabéns a todo mundo que organizou E um abraço a todos Quem também destacou A organização da competição Foi o cabo Sebastião Pinheiro Campeão do Máster Pelo Verde Oliva Assim como o radialista Francisco Elson Marantes O Manga Rosa Que cobriu a competição Pela Rádio Difusora M Pinheiro disse que o evento Foi um dos melhores Já realizados na cidade Quem venceu não foi a Verde Oliva Foi o esporte cacerense Todas as equipes veteranas Que participaram do campeonato Estão de parabéns Que fizeram virar o esporte Mais uma vez Estão de parabéns A Prefeitura de Cáceres Que fez com que o esporte Mostrasse para todos O engradecimento Da nossa cidade E com certeza O ano que vem Teremos mais uma Copa Pantanal Eu gostaria primeiramente De dizer que a Copa Pantanal Foi um campeonato Que eu tive a felicidade De acompanhar Do começo até o fim E eu confesso que Nesse último momento Derradeiro Eu vi uma obra Ser encerrada Uma obra que foi arquitetada Pelo saudoso secretário José Bento da Luz Então eu deixo aqui Um recado A todo mundo Eu acho que nós devemos Ter diferenças políticas Questões de um Estar de um lado Do outro Mas na grande verdade Nós temos de manter Um laço de amizade Porque nos últimos dias Eu tive uma forma Muito frequente Uma amizade Me aumentou Com o secretário Na cobertura do campeonato E as vezes Que eu tinha Conversado com ele Dizia Manga Esse é um campeonato Que tem alguns erros Como teve Mas que vai servir De exemplo O campeonato de 2012 É o que vai acontecer Então eu acho Que o que ficou Nesse campeonato Foi que nós Temos condições Aqui em casa Fazer um campeonato Grande Que envolva toda uma cidade O vereador Celso Fanaya Disse que a Copa Pantanal Foi um sucesso E é o grande legado Deixado ao esporte Por Brito O esportista Cacerense Perdeu um grande esportista Não tenho dúvida Que o esporte Cacerense Perdeu um grande esportista Mas ele nos deixou Legados E esses legados Nós temos que Dar sequência nele E a Copa Pantanal Nasceu com ele E daqui pra frente Nós temos uma grande Responsabilidade De fazer com que ela Sempre permaneça Com essa grandiosidade Durante a solenidade O radialista Luiz Garcia E o esportista Odir Pedroso Organizadores do Campeonato Cacerense De Futebol de Areia Homenagearam o prefeito Túlio Fontes Pelo apoio Que ajudou a consolidar A competição Como a mais organizada Da cidade Prefeitura em notícia De Futebol de Areia